Gente, bom dia. Eu tô um pouquinho atrasada hoje porque tava muito frio e eu fiquei alérgica ontem à noite, né? Nariz entupido, garganta arranhando, né? Nariz correndo, um pouquinho de tosse e olha que Jesus mandou de presente hoje pra mim. Bom dia, meu povo. Vamos caminhar, levantar da cama, força. Tamires, diz ela que vai cozinhar no canal pra avó. Eu quero ver, sabe? O melhor almoço, hein? Então bora caminhar, meu povo. Levanta da cama. Bora, meu povo. Hoje eu vou viajar. Eu viajo sempre nesse caminhão pra tudo que eu quero usar. Eu vou pra Alagoas, vou pra Pernambuco, vou pra Bahia, já fui pra Itália, já fui pra Irlanda. Gente, e a Tamirinho, você vai pra onde, Tamirinho? Eu vou pra Bahia, pra casa do meu povo. Vai lá dar um beijo nele. Bora, meu povo, se exercitar. Eu sou uma bisa. É, uma bisa. É, vovó. Coisa linda. Olha, meu povo, a Tamiris e a Ivonei de bolsinha. Bom dia, meu povo. Vamos fazer exercício pra não perder o pique, né? Até o Natal a gente vai ficar fitness. Ô, Glória. Vai entrar na roupa que não entrou ano passado, né? Uhul. Ah, a Tamiris já tá fitness, né? Ficou quase lá, gente. Ah, ela tá fazendo inveja pra mim, meu povo. Olha o corpinho dela. Tamiris hoje vai cozinhar pra bisa. Ô, um estrogonofe. Vocês vão ver, gente, como é que é boa a minha comida. Todo mundo vai ficar, ó, com água na boca. Olha, tá metida, hein? Tá metida essa neta. Com a bisa, gente. É, eu aprendi com a melhor, né? Fazer o quê? O que você aprendeu com a bisa? Quer dizer, com a avó, né? De cozinhar, sim. De cozinhar. Eu aprendi a fazer o arroz, que eu não sabia. Cozinhar o feijão. Com a farofinha de cuscuz. Temperar a carne, a farofinha de cuscuz. Meu Deus, aquela farofa. Jesus, amado. Maravilhosa, né, Tamiris? Nossa, é a melhor de todas, hein? Manda um beijo aí, vocês, e pede pro pessoal se inscrever. Gente, se inscreve no canal da bisa. Hoje faz quatro meses de canal. Ah, é, gente? Eu esqueci. Compartilha com os amigos. Estou comemorando quatro meses de canal. Quatro meses de canal. Vamos comemorar. O estrogonofe hoje pra comemorar, hein? Isso aí, Tamiris. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Você já é velha, meu. Oxe. Que história de balança. Quero balançar na balança. Vê se eu mereço concorrer dessa. Ela esqueceu que é dona de casa, mãe de família. Gente, só tenho 18 anos. Eu sou nova ainda. Sou bebê da vida. Até lá em casa, meu povo. Eu vou ver se eu chamo a Janice pra ver aqui. Ela já teve que ver pra trazer a Sofia, né? Olá, meu povo. Mais uma etapa concluída. Mais um dia de caminhada. Na minha ladeira bem joada. Mais um dia de caminhada. Mais um dia de caminhada. Mais um dia de caminhada. Meu povo. Corante. Essa ladeira aqui. Mó que garra. Porque é difícil. Eu aqui que estou em forma mais ou menos aqui. Cansei. Imagina a Bisa aqui nessa luta todo dia. Dá parabéns pra Bisa, né? E tudo pra honra e glória de Deus. Porque se não fosse Deus na vida dessas pessoas... Obrigada, meu amor. Então vamos entrar, gente, que a Tamita vai cozinhar Bom dia, meu povo Tô aqui invadindo a cozinha da Bisa Tô vendo a pessoa um pouquinho diferente da Bisa, né? Mas tô aqui pra comemorar os quatro meses de canal da Bisa E eu vou tá fazendo um estrogonofe pra ela O estrogonofe que eu faço Eu sei que o da Bisa é muito gostoso Mas o que eu faço? Eu uso frango só, cebola, o alho Eu uso um pouquinho de manteiga, milho, ketchup, a mostarda O molho de tomate e o creme de leite E alguns temperinhos, sal e esses temperos Eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu faço Primeiro, esse frango aqui eu já lavei Eu escaldei ele com água e coloquei um pouquinho de vinagre A panela já tá quente Eu vou jogar o frango Não coloco óleo e eu não coloco nada, por enquanto Eu vou fritar esse frango aqui E quando ele tiver fritinho no ponto Eu volto colocando os outros temperos pra vocês verem Ai gente, vocês viram a mini Bisa? Até logo Bom meu povo, de volta aqui O frango já tá fritinho Eu gosto do frango bem fritinho assim Nossa, eu vou aprender esse jeito, eu gostei Agora eu ponho a manteiga Que eu falei pra vocês Margarina, né? Isso, margarina, pode ser, tanto faz Se quiser pôr manteiga também É, pôr manteiga é melhor, né? A manteiga Deixa eu derreter aqui um pouquinho Gente, o cheiro aqui, olha só Ai, o cheiro tá bom Da manteiga aqui com frango Aqui a cebola, eu sou igual a avó Gosto bastante de cebola Uma cebola grande, né? Uma cebola grande que eu cortei E isso é um peito de frango inteiro Um peito, isso Ai se vocês quiserem, pode dobrar a receita Ou pode fazer menos, né? Se tiver menos pessoas Eu sei que tem bastante cebola Mas ela vai murchar, viu? Depois que tiver frita Depois que tiver frita aqui a cebola Ela vai murchar Aí eu ponho a cebola Eu já jogo um alhinho aqui também Deixa a Camille falar tudo O que ela vai colocar Que eu vou falar uma coisa Bom, aqui tem um alho Que eu piquei Aí eu vou deixar fritar aqui Um pouquinho Enquanto isso a avó vai falando ali O que ela tem que falar Ah é, porque depois Essas outras coisas é depois, né? É, rapidinho Então, meu povo Meus netos Eu já falei essa semana Acho que é anteontem Que os meus netos Vinham todos pra cá, né? A Tioquinha, né? É, daqui a pouco eu falo Porque aqui é a Tioquinha, né? O apelido dela Então, a Tamiris A Dawane O Luiz Gabriel, né? Né? Todos os meus netos, né? O Breno Todo mundo Então, quando todos vinham pra cá É, o que era difícil Pra vocês, Tamiris Ai, a parte ruim Era deixar a bisa, né? Que a gente passava o mês todo aqui As férias Aí na hora de ir embora Dava uma tristeza De largar a avó aqui E o Luiz Como é que o Luiz fazia? Chorava? O Luiz ia chorando Batendo o pé, gente Vocês tinham que ver Ele passava, gente Mais de hora Pra colocar o tênis E o Ricardo esperando, né? O Ricardo ali fora Luiz Bora aí, Luiz Tô indo Tô indo Quando a gente ia ver Ele tava chorando Então, ele saía Eu não chorava pra eles verem Só que ele saía E aí Eu ia chorar Não era isso Que eu ia falar, né, gente? Eu ensinei minhas netas, né? Essa daqui era mais Olha Gente, eu tinha vontade De pegar essa menina Pelo pescoço Olha o que ela fazia A Dawane não largava meu pé Então, a Dawane Aprendeu mais rápido Eu ensinava ela A fazer arroz Carne de panela Né? Tanto que a minha negra Faz tudo, né? Hoje Né? Calma, não precisa ficar com o senhor E a Tioquinha Ela voltava aqui com a Renca Também eles param de trazer criança pra cá Também eles vinha ela com aquele Comboi de amigas Que hoje estão tudo cavadas Namorando Já com filhos, né? E ela pouco aprendeu Nessa parte Mas depois de cavada também Eu fui ensinando ela, né? Algumas coisas Depois que ela ficou mais adulta, né? Ela criou mais juízo E eu ensinei Ela cozinhar bastante coisa, né? Hoje ela é dona da casa dela Cuida do filho, do esposo, né? Graças a Deus Eu sinto muita falta Do tempo que meus netos vinham Nós vamos chorar de novo É natural É porque Hoje tá todo mundo adulto Todo mundo tem sua casa E difícil a gente se ver E eu Eu sou um coração gigante Eu sou um amor Eu não represento Hoje em dia Só sou eu Eu amo demais a minha família Talvez porque Eu tinha sido adotada, né? E ali eu me criei Naquela família Não tinha criança Depois minha mãe pegou O menininho pra criar, né? Mas a gente era só nós dois Ali naquele sítio Tão grande E eu me criei assim, né? Sentindo falta da família Eu tinha vontade de ter irmãos Sabe? De ter com quem brincar Com quem conversar Eu achava lindo Aquelas pessoas Olha, esse é meu primo Essa é minha prima Eu não tive isso, né? Mas Eu sou muito família Né? Vocês me desculpem aí A chorona da estrela Tá? É que eu sou assim mesmo Eu tô muito feliz Que a Tamir está aqui Na minha casa Fazendo um almoço pra mim Gente A Dawan também disse Que quer que eu vá lá Quer que ela faça um almoço pra mim Ela não quer que eu faça Ela quer fazer Né? A comida pra mim É Outra coisa que eu ia falar Essa blusa Veio nas coisas Dos recebidos ontem, né? Da irmã Lúcia Tá vendo, irmã Lúcia? Eu não disse que ia usar Muito obrigada Deus abençoe As saias não serviram pra mim Né? A blusa ainda tá um pouco fofinha Né? Ainda precisa caminhar mais, né? Preciso caminhar mais uns 4 ou 5 meses aí Né? Mas Deus te abençoe grandemente, né? É O que que eu ia falar mais, meu Deus? Que eu esqueci Quero mandar um beijo Pra minha irmã Lúcia Né? Agora não é hora dos beijos, né? Mas eu acabei de Conversar com ela Amor muito a minha irmã, né? Minha irmã de sangue, né? E irmã em Cristo também E... Sim? O que eu ia falar É... Ignore A Caduquice chegou aqui e parou Quando a Tamiris nasceu Não sei se vocês lembram aí Aham... Não Tinha uma música fazendo sucesso Fazia assim Tchutchuca Vem aqui com o seu tigrão Alguém aí recorda disso? Foi na época que ela nasceu Aí pronto O pai e a mãe Todo mundo se chamava Tchutchuca Pronto Tchutchinha Aí a gente tem apelido dela assim Eu não chamo ela Eu não falo com ela Em apelido assim Nas câmaras, né? Porque... Até porque diz que Jesus Chamou... Nos chamou pro nosso nome, né? É... Então eu falo também Lá sempre a gente fala Ô Tchutchuca Eu mando uma mensagem Né? Ô Tchutchinha Tudo bem? Sabe? Porque ficou, né? Essa... Essa benção de Deus aí Na minha vida Tudo bem, isso mesmo Posso fazer agora? Pode, meu amor Desculpa aí Eu falei do mal, né? A cebola e o alho fritou Eu vou pôr aqui Um pouquinho de sal Bem pouquinho, né? Porque ninguém quer ter pressão alto Ai, gente Eu sou igual a Tchutchinha Em algumas partes, viu? Liga não Um pouquinho de sal Um pouquinho da cimenta Pode falar aqui, Lili Daqui a pouco eu vou mandar a mensagem Vê se ela vem Ela diz que vinha Ela vai vir, sim, senhora Se ela não vier, eu busco Um pouquinho de sal Bom, agora que o frango já tá frito É bem mais rapidinho Agora, ó Um bolinho de tomate Um só Pra esse tanto de frango já dar Vamos rascar tudo Que a gente economiza Ninguém é rico aqui Pois é Puxei pra Bisa Pro Papi Inclusive Eu quero mandar um beijo pro meu Papi Meu carequinha Tô com saudade Um beijo pro pai Um beijo pra Kátia Um beijo pro meu irmão Breno Olha, eu sou a segunda Bisa, gente Tô mandando beijo também Um beijo pra todos vocês Do canal da Bisa Se inscreve no canal Ajuda a véia É véia, gente? Eu chamo ela assim, tá? Não é desrespeito, não É porque eu sempre chamei ela assim Ajuda a velhinha A minha velhinha Compartilha com os amigos Deixa o like O comentário Ela sempre É bem corrido Mas ela sempre tá vendo os comentários Sempre que ela pode Ela tá respondendo E manda um beijo pros meus irmãos A Dawânio O Luiz A Mayara E dizer que eu amo todos vocês Muito A Manu Ah é, a Manu A Piquiririta Lindinha Quer tomar uma pegada comigo? Mora pertinho de mim ela E também pro meu filho João, né? Que tá na escolinha agora Justificando Ele não tá aqui Porque ele tá na escolinha Mas eu vou vir Vou ver se eu venho aqui no sábado Com ele Pra eu vou ver também, né? Porque Bora, gente Eu ponho aqui o ketchup Acho que uma colherinha de ketchup Eu dou Aí vai do gosto de cada um E a mostarda A mostarda eu não ponho muito Porque eu não gosto Mas se quiser ir pôr mais Esse estrogonofe Eu aprendi Fazer com a minha tia Bruna Ai que linda A Bruna, meu povo É a mulher do meu filho Cafula Do Rafael É a minha nora Sim Foi ela que me ensinou A fazer esse estrogonofe aqui Foi quando Eu Por sinal Eu amo a comida da Bruna, viu? É muito boa, gente Eu saí do hospital, né? Tinha acabado de ganhar o João E ela foi lá em casa Pra ajudar, né? Pra ajudar a fazer as coisas Cuidar do João E aí a primeira comida Que eu comi dela Foi o estrogonofe Gente Depois que ela me mostrou Esse estrogonofe Não parei de fazer mais Aí eu aprendi com ela Tá aqui Um beijo pra Bruna E pro tio Rafa também, né? Eu queria falar pra vocês Muito obrigada Deus abençoe grandemente A vida de vocês O meu canal tem Sete mil E tralala Tá quase oito mil E quatro meses de canal Hoje Isso não seria possível Sem Deus Primeiramente E sem vocês aí do outro lado Que assistem Me prestigiam Né? Todo dia Acompanhando São Né? Já tá ali Como uma coisa Eu faço parte Da vida de vocês Assim como vocês Faz parte da minha Meu povo Era isso que eu queria dizer Que carinho Bom O bolinho de tomate Já tá aqui Todos os ingredientes Agora eu venho com milhinho Que eu gosto Gosto muito de milho Por sinal Gente Se vocês quiserem Pode colocar também Azeitona Que eu amo azeitona Muito boa É que hoje não tem aqui É Porque hoje não tem azeitona Mas se quiser colocar azeitona É da opção Se quiser colocar também Aquele cheiro verde Que a vó põe Eu não vou pôr Porque o que eu faço Eu não ponho Mas quem quiser colocar Que gosta Petida Eu sou paulista mesmo Não gosto dessas coisas Ah tá tá Mas tem sonho de nordestina Minha filha Correndo na beira Tô sabendo gente Olha meu povo Eu comprei esse corredor novo Eu esqueci de falar pra vocês Né? Bom pessoal Aqui O estrogonofe já tá quase pronto Já deixei o molho ferver Um pouquinho Agora o último ingrediente Que é o creme de leite Só despejar o creme de leite É uma caixinha é? Uma caixinha só Uma caixinha só já é o suficiente Já pra um molho Um molho de tomate Uma caixinha de creme de leite Pelo menos assim que eu faço Né? Dá uma mexida aqui Misturar Ah eu aprendi a fazer isso Vou fazer assim agora Quando eu fizer É Porque a gente nunca sabe tudo Né? Você Você aí né Do outro lado Tem gente Ah eu sei Cozinhar Não precisa aprender Não meu povo Tem coisas que a gente Não sabe O meu estrogonofe É totalmente Diferente desse Eu amei O estrogonofe Da Tamires Né? Gostei muito Né? Agora ela vai fazer arroz Vai esquentar Ferver o feijãozinho Que eu tenho ali Né? Aí vão fazer uma salada Alguma coisa Isso não precisa Tá mostrando Né? Quando tiver tudo pronto A gente na mesa A gente volta Mostrando pra vocês E também na hora Da oração Que a Tamires Vai me ajudar Né? Orar Né? Vai estar comigo Presente Vamos pedir por todos E na hora Dos beijos Olá meu povo Vem amor Vamos almoçar Com a gente Vem Vamos almoçar Comidinha da Tamires Vamos ver Né? Caribalda Oi povo Boa tarde Pra vocês Falou em comer Eu chego Alguém vou levar Comida? Eu escutei lá de casa Quatro meses É quatro meses Quatro meses De canal da veia Olha É Mas parabéns Aí meu filho Coma Até a Caribalda Faz comida Bom dia meu povo Vamos provar O almoço Da minha neta Tamires Comemorando Os quatro meses Do canal da Visa Glória a Deus Né? Os futuros dez carros Em nome de Jesus Não meu filho Primeiro chega no oito Ah mas eu vou lá O que o dez Já vai lá O que o dez Né? Ô glória E aí Jorge Que nota Maravilhoso Que nota Mota dez Pra Tamires Mota dez Mota dez Pra Tamires Pra mim Ele deu nove e meia Outro dia Gente Eu não acredito Eu não tô vendo isso Olha o ator Querendo participar também Olha o ator Vem Ô André Gorgó Faltou você aqui Viu meu filho Aí tinha que fazer um tocha Aí tinha que fazer um tocha Ali Ó gente Desculpa aí Daqui a pouquinho eu volto Vou mandar os beijos Vou fazer a oração Junto com a Tamires Tá bom? Ah mas e deitou E agora a gente vai almoçar O ator Pingo tá ali Vai ter a participação dele Eu já vi lá nos comentários Obrigado meu povo lindo Pelos comentários maravilhosos Eu estava lá dando um coraçãozinho pra vocês Lendo todo mundo né Pegando algum beijo que tem E teve pessoas que falaram O Pingo tem que participar todos os dias Mostra aí Olha a cara dele De convencido Olha a cara de convencido Olha lá pra tia Boninha Aqui Olha ali na câmera Olha lá pra falar Oi povo Eu vou tomar banho Olha ele Não faz isso com o coitado É mentira Até daqui a pouco meu povo Olá meu povo Estamos aqui né E vamos orar Né Crendo e confiando No Senhor É A cada momento Eu recebo Um notificado Né Alguém manda um áudio Dizendo Que sarou de algo Brisa Obrigado pela oração Brisa Deus abençoe sua vida Nossa Louvado e engrandecido Seja o teu nome Senhor Né A minha amiga Do Espírito Santo Né Ela faz Emodialis Assim como Jorge E ela tava com dor de cabeça Acho que uns quatro dias Tomou Dizendo ela Dois vidros de dipirona Ela gastou E nada E aí ela lembrou Da bisa Que eu já tinha orado Outro dia pra ela Né Por ela E ela pediu oração Naquele mesmo momento Eu tinha orado Pela Pela Ivone Que tava com a dor de cabeça Muito forte Eu orei Perguntei pra ela Cinco minutos depois E a dor de cabeça Ela disse Cessou Foi como Tirar com a mão Louvado seja Deus Né E aí A menina me pediu A oração Né Eu não vou falar o nome dela Porque ela me falou pra falar Né Deus sabe todas as coisas Eu não tenho o que provar Né Jesus É o rei dos reis O médico dos médicos Ele não precisa Que ninguém prove nada Eu só tô falando Pra aumentar a tua fé Aí do outro lado Né E ali Ela pediu Pra mim orar Pela cabeça dela Eu orei Orei também Aleluia Jesus Por todo o corpo dela Pelas pernas Né E ela veio me contar Mandou um áudio Né Eu tenho o áudio comigo E ela falou Que a dor de cabeça Passou Que ela dormiu E perdeu até o horário De mandar o menino Pra escola Né Porque ela repousou Né Ela dormiu Porque é assim que Jesus faz Né E ela disse Que foi procurar Aquele machucado Tava a perna dela Como se tivesse Ralado E ela disse Que tava com medo Porque ela também Tem diabetes Ela foi procurar Aquilo onde ela tava Passando pomada Não tinha mais nada Né Tava lisinha A perna dela Louvado e engrandecido Seja o teu nome Senhor Né Outra moça Me pediu Pra orar Pra orar Pelo casamento O casamento Louvado seja Deus Foi restituído Né Para honra e glória Do Senhor Porque meu povo O inimigo Ele entra muito Na vida dos casais Na vida entre o pai E a mãe Entendeu O pai e os filhos Né Pra haver contenda Né Meu Deus Né Que a gente venha Sempre orar Pelos casais Pelas famílias Né Porque o inimigo Não tá de brincadeira Meu povo Né Hoje eu dei Um telefone Eu tinha um celular Aqui né E eu dei Gente o Pingo Ele se incomoda Com todo mundo Que passa na escada Né E aí eu dei Um telefone Que eu tinha Que eu usava Eu dei pro esposo Da Tamires Que eu considero Como meu neto Também Amo muito Né O Raimundo Eu dei pra ele Eu entreguei o celular Ele demora um pouquinho Pra carregar e tudo Né Como eu já tinha falado Mas ele é um celular Muito bom Né Foi um presente Que eu ganhei Como eu já tenho outro Eu passei Pra frente Né Queria Quisera eu Dar um celular novo Na caixa pra ele Porque ele merece É um servo de Deus Né E ele merece E aí eu dei o celular E a Tamires Já trouxe um chip Né Trouxe o chip Colocou o chip Meu povo Não funcionou Ela disse Vó Não tá funcionando O chip Eu falei Mas é É bom esse chip Tá bom Vó Tá no meu celular Tá bom Esse chip é bom Eu tava orando Pois acredite Que é assim que Jesus faz Né E Ai Aleluia Seja Deus Glória a Deus É Vamos cantar um pouquinho Né Barreira Não há barreira Para deter esse povo Barreira Não há barreira Para deter esse povo O anjo desfaz a barreira E o crente fiel É vitorioso Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Vamos orar Né Interceder Pelas pessoas Que precisam E acredite Tenha fé Jesus vai fazer a obra Pai querido e amado Pai santo Rei dos reis Senhor dos senhores Mais uma vez Meu Deus Eu entro na tua presença Para te pedir Meu Deus Pela minha irmã Aí meu Deus Do outro lado Com esse câncer Meu Deus Pai querido e amado Eu te peço Em nome de Jesus Cristo Entra com a cura Meu Deus Passa o bálsamo da cura Aí na minha irmã Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Cura meu Deus O meu irmão também Que tá com câncer Na garganta Ó Deus Ó Deus Todo poderoso Atende meu Deus O meu clamor Entra com a cura Na vida desse homem Senhor Restaura meu Deus A saúde dele Senhor Pai querido e amado A minha irmã Com dor na coluna Com essa dor Meu Deus Aí no nezo ciático Jesus Inflamado Faz a obra Senhor Entra com a cura Meu Deus Tira meu Deus Toda essa dor Deus todo poderoso Visita Senhor Meu Deus A minha irmã Meu Deus Aí do outro lado Com essa depressão Quanta tristeza Meu Deus Vontade de se matar Aleluia Jesus Eu repreendo Esse espírito Da morte Da vida Da minha irmã Do outro lado Do meu irmão Senhor meu Deus Vai tirando Toda tristeza Toda angústia Toda fraqueza Meu Deus Toda dor nas pernas Toda dor no estômago Todo enjoo Meu Deus Essa tontura Meu Deus Dor de cabeça Por causa dessa enfermidade Eu repreendo Todo mal Em nome de Jesus Cristo Louvado e agradecido Seja o teu nome Senhor Eu te peço Jesus Fazer com que eles sintam O primeiro amor Que eles tiveram Ainda maior Meu Deus Porque o Senhor Tem poder pra isso Entra meu Deus Com providência Na vida desse casal Abre a porta de emprego Que eles tanto precisam Meu Deus Essas contas Senhor Que eles tem pra pagar Isso tá causando Confusão Aleluia Louvado e agradecido Seja o teu nome Abre Senhor Uma porta de escape Pra esse casal Meu Deus Abençoa Eu repreendo Toda contenda Todo mal Meu Deus Todo espírito Diabutério Caia por terra Meu Deus Todo enjoo Que essa mulher sente Todo enjoo Que esse homem sente Por ela Cai por terra Em nome de Jesus Coloca meu Deus Mais amor Na vida desse casal Meu Deus E meu Pai Eu te peço também Pela aposentadoria Da minha irmã Aí do outro lado Do meu irmão O benefício Que ele tanto espera Senhor Opera Senhor Vai desatando Esse laço Meu Deus Essa barreira Do impedimento Cai por terra Em nome de Jesus Cristo Pai querido e amado Eu te agradeço Por mais Essa oração Por mais Um dia de vida Te agradeço Pela vida Da Ivoneire Pela vida Do Jorge Da Liliane Meu Deus Que está aqui Comigo Eu amo demais Os meus filhos Pela Tamires Meu Deus Que o Senhor Venha Abençoar Grandemente A vida Da Tamires Venha Fortalecer Ela cada dia Mais Na tua presença Senhor Obrigada Meu Deus Eu Vou mandar Os beijos São pouquinhos Aqui Eu só vi Esses aqui Quem mais Quiser beijo Depois pede Vamos Brincar um pouquinho Com o ator Porque o povo gosta Levanta aí Meu filho Figo Fique em pé Levante É hora de trabalhar Gente Vocês acreditam Que esse rapaz Tô andando assim Nessa preguiça Um rapaz tão novo Não tem nem 70 anos E aí Anda nessa Nessa caduquice Toda Nessa preguiça É por isso Que eu chamo ele Pra tomar banho Porque ele é chato Então Meu povo Tá vendo Ele tá mandando Um beijo pra vocês Pronto Pronto Já mandou Um beijo Pra todo mundo Diga um beijo Meu povo Pra todos vocês Viu que ele mandou Um beijo Olha lá na câmera Ele não para de olhar Pro Jorge Um beijo Pra todos vocês Ô meu Deus Não faça isso não Lili Diga não faça isso não Maminha Vamos tomar banho? Vixe meu pai Banho? Diga não senhora Hoje não é dia de banho Hoje é quinta-feira Quarta-feira Sei lá Hoje não é dia de banho Então Deixa eu mandar Um beijo Mandou um beijinho Pra todo mundo Meu filho A Rosana E a Mana Ela pede um beijo Pra Mana Eliane São de Goiânia Ivone Oliveira E o esposo Luciano O Alexandre É filho da Nivô Lá de Goiás Lá de Goiás Ele pede um beijo Ele tem um canal É evangélico É uma benção de Deus O menino Depois eu vou pegar direitinho O nome do canal dele Pra estar falando com vocês A Neusa Maria A Neusa Maria Oliveira Do Canadá A Eliana Ruda E a Cristina Santos A Nivô Também tem uma filha Né E o esposo dela Vai um beijo Pra todos vocês Né Um beijo Pra todos Muito obrigada A vocês Né Pelos likes Pelos Compartilhar Peço a vocês Que compartilhem Deixem um like Se inscrevam Né Vamos fazer Essa família Aumentar Cada dia mais Né A família nossa No Youtube Né Que eu prometo A vocês Eu pago Orando por vocês Né Eu peço a Deus Todo dia por vocês Eu oro aqui E oro também Na madrugada Por todos os meus inscritos Oro de todo Meu coração Com toda a minha alma Não é Por dinheiro Não é Por presente Eu oro Oro porque Eu amo Todos vocês Tá bom Fiquem com Deus Jesus abençoe Grandemente A vida de vocês E até outra hora Deixa os meninos Se despedirem Aí também Um beijo pessoal Fiquem com Deus Se inscrevam No canal da Bisa Compartilhem com os amigos E até a próxima Oi povo Bye bye Fiquem com Deus Um beijinho Manda um beijo hoje Boa tarde pessoal Um beijo Fica tudo com Deus Pronto Até qualquer dia Nesse mesmo canal Tchau 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 Tchau